Como se todo dia fosse sexta, a gente fica meio presa aí Tinha aquela sensação de êxtase, que não é o prato de tentar Como se todo dia fosse sexta, a gente fica meio presa aí Tinha aquela sensação de êxtase, que não é o prato de tentar A gente me mostrou do seu beijo, seu cheiro e o peso do meu corpo em cima do meu Tinha aquela sensação de êxtase, que não é o prato de tentar Onde foi que a gente se perdeu, nesse momento de me Que não se cega no peito, seu cheiro e o peso do meu corpo em cima do meu Você não percebeu, é óbvio que a gente não me entendeu I love you, você não fica meio presa, que não é o prato de tentar Você não percebeu, é óbvio que a gente não me entendeu I love you, você não fica meio presa